Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez eu aqui no PES 2014, mas lembrando que você pode fazer essas logos em qualquer PES, desde o Ingeleven 8 aí, que é o PES 4, se não me engano, você pode fazer essa logo, tá? E a logo que a gente vai fazer hoje aqui, que é uma logo de outro uniforme, é o logo da Burda ou Burda, não sei como que se diz, Burda ou Burda, né? Mas essa logo aqui, na época, era do uniforme da Bélgica, pra quem lembra, uniforme da Bélgica de 2013, 2012, por aí, 2014, 2014 não sei se era, mas 2013 pra trás era, opa, era esse, essa logo aqui, né, desse uniforme que inclusive eu fiz e vou mostrar depois pra vocês, tá? Então vamos lá, vamos fazer a logo da Burda ou Burda, não sei como se pronuncia, então vamos lá começar a fazer essa logo aqui, sempre a gente começa do meio, né, pra facilitar, então vamos lá, 3 aqui e depois mais 7 do outro lado, 4, 5, 6, 7, isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pula 2 e pinta 2, tá? A linha de baixo, a gente vai pintar 1 aqui, e a gente vai pintar 2 a mais do que o outro lado, isso, e o daqui a gente vai pular 1 e pinta até aqui, são 6, do outro lado, a gente daqui a gente vai pular 5, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente pinta 2, pula 2 e pinta 1, aqui a gente vai pintar o espaço dos 2, e aqui a gente vai pintar 1, lembrando que esse logo da Burda ou Burda, ele é uma bandeira meio que se mexendo, né, então vai ter esses efeitos pulando 2 sempre, tá? Depois aqui na linha de cima, a gente vai pintar daqui, a gente vai pintar tudo daqui passando 2, e da linha de cima aqui também até aqui, até o 2 daqui, a gente pega, não precisa ficar contando, né, só pegar até o aqui, então você pinta antes e para. A linha de cima, a gente vai pintar até faltar 1 do outro lado, ou seja, até aqui, faltando 1 aqui, desse outro lado, que é a segunda linha, a gente vai fazer a mesma coisa, faltando 1 do lado. Isso aqui, o faltando 1 do lado é aqui, que eu esqueci de pintar, que é essa parte aqui, então a gente pinta até aqui, isso aqui, beleza. A terceira linha, a terceira linha, a gente vai pintar até faltar 3 do lado, então, até o 3 do outro lado, lembrando que termina aqui. Tanto é que a gente vai pintar esse 3 aqui, e faltou desse lado, tá? Faltou os 3 daqui também. Isso aí. A terceira linha, a gente vai pintar até o espaço dos 2 aqui, só mesmo. E aí, depois desse espaço dos 2, a gente vai pintar 3, para ir até o final. Na quarta linha, a gente vai pintar até o espaço dos 2, até o espaço dos 2 aqui, e o espaço dos 2 a gente vai pintar 3. Na quarta linha, do lado direito, a gente vai pintar até o espaço dos 2, ou seja, a gente vai passar do espaço e vai pintar 1 aqui. Na quinta linha, 1, 2, 3, 4, 5, não posso me perder aqui. A gente vai pintar até o final, faltando 1, e desse lado também, até o final, faltando 1. A linha de cima, tá acabando já. A linha de cima daqui. A gente vai pintar até faltar 2 do lado, e pintar 1 aqui. Então aqui é a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, é diferente, tá? A gente vai pintar até o espaço do 2, e 3 aqui. A de cima, a gente já pode fazer aqui, só vai pintar 1, e aqui a gente vai pintar até o espaço do 2. Depois desse espaço do 2, a gente pinta mais 2. E desse lado aqui, a gente pinta o 1 aqui, pula 2, e pinta 2. A linha de cima, a gente não vai pintar desse lado, na verdade, desse lado a gente vai pintar o espaço do 2. E depois o 1 aqui em cima. Pronto, a gente já terminou esse lado. Agora daqui. Dessa linha aqui, a gente vai fazer. Vai começar daqui, e vai pintar até esse intervalo daqui, ó. Tipo, fechando os 3, a gente vai pintar até aqui. E aqui em cima, aqui mesmo, depois desse buraco aqui, a gente vai fazer os 5, 2, 3, 4, 5. Pronto, essa é a logo, só que sem o escrito, né? Se você quiser só usar a logo, você já pode fazer aí. Então vamos fazer o escrito, só que o escrito ele é meio improvisado, porque como ele é bem pequeno, o burda, o burda esporte, ele tá meio improvisado só pra meio que fingir um escrito, tá? Então a gente vai fazer esse escrito diferente. Então a gente vai pular 2, daqui a gente vai pintar 3. A gente vai pintar 3 aqui e fecha... Opa, fiz errado. Fiz errado aqui. Pra deixar um buraco ali no meio. Tá? Pra ficar desse jeito. Então depois desse buraco aqui, a gente mantém aqui, a gente pinta 3 aqui. Pinta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Desse 5 a gente puxa pra cá, pra baixo, pinta um pra cada lado e pinta esse meio. Depois desse 1 pra cada lado, a gente vai colocar 1 aqui, 2 aqui e 2 aqui embaixo. E pinta um no meio, tá? Dessa linha aqui, a gente pinta 1 dessa linha, 2. Aqui a gente pinta mais 2 pra ficar 3 na horizontal e 1 pra baixo. Agora aqui pra baixo a gente vai pintar 4, 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula 2 e 1 aqui. Aqui a gente já pode fechar com aqui. Acho que minha física tá na frente, tá? Não sei se tá, mas se tiver, perdão. A gente pinta esse buraco aqui. Fecha aqui. Aqui. Depois desse buraco a gente vai pular 2 e vai pintar até o final. E daqui a gente vai deixar um intervalo esses buracos. E aí está o logo da Burda ou Burda Sport. Esse aqui é o logo. Veja que o escrito não é o escrito exatamente, né? Só meio que um símbolo ali, mas meio que pra fingir que tá escrito Burda Sport. Então é desse jeito aí que vai ficar louco. Então como eu falei no início do vídeo, né? Esse era o uniforme... Essa empresa era o uniforme da Bélgica de 2012, 2013. E assim que vai ficar no uniforme, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, né? No uniforme não tem como fazer o contorno, né? Mas de longe ele vai ficar assim o logo da Burda Sport. Até o... No calção aqui também, tá? Pode ser aqui o uniforme. Então é isso aí. Esse foi o logo da Burda Sport. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, né? Ative as notificações e tem uma playlist aí embaixo com várias logos aí pra você fazer, tá? Muito obrigado e até mais.